Fala aí galera, aqui quem fala é o Nego Galera, quem está aqui do meu lado é o Léo O novo integrante do canal, galera E é o seguinte Hoje tem uma novidade pra vocês É um carro muito especial Que foi Teve uma época que foi muito famoso mesmo E V8 já Dá aquela dica aí, maneiro Toma Difusor Top Nossa, bate 300 galera Vai até o último, até o ser limitador Direção Vou fazer daí pra vocês uma takezinha aí, beleza E é o seguinte A galera não pode se esquecer do que, né De deixar o like e se inscrever no canal Porque esse vídeo vai estar insano Exatamente galera, exato, exato, exato E é o seguinte galera Então, bora lá pra takezinha aqui Eu tenho certeza que vocês estão muito empolgados Então segura essa 1, 2, 3 E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Difusor na bala. Difusor na bala. Anda. Só sei disso, anda. Cinco lugar, anda muito top, cara. E é isso aí, cara. Top demais. Aí, Leo. Hey, bro. Game, game. Let's go. Let's go, baby. Vou ligar ele. Fechou, vai. Fechou. Aí, galera. Vou filmar aqui embaixo aqui, ó. Pra vocês. Pode ligar. Ai, 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 papai. Mamma mia. Ai. Segura. Muito top, cara. Aí, galera. Vocês curtiram a takezinha aí, né? Com certeza. O Camaro aí. Vai trazer vídeos pra vocês aí. Andando também. Dando aquele rolezão topzera. E mostrando aí, né? Aí, galera. Vai trazer uns videozinhos aí. De Camaro ruxinho. Andando. Bater na meta final. Car vlog. Aquele jeito. Vai ficar da hora. Vamos ver se nós acharmos aí algum carro na estala, né? Pá. Tirar um rachinho, é louco. Nossa. Vamos ver se aguenta. V8, velho. Será que aguenta? Se aguentar, repere, hein? 480 cavalos. Nossa. Só vai. Vamos ver, vamos ver o que vai dar. Falou, Léo. E aí, se pode jogar. E aí, se pode jogar. E aí, se pode jogar.